Olá a você, seja bem-vindo ao canal EA Games, aqui quem está falando eu restenho em senhores novidades então no mundo do Eurotruck Simulator 2, a SS continua fazendo a reformulação das áreas antigas do mapa existe muita ansiedade principalmente para a reformulação da Inglaterra, mas por enquanto a SS ainda está conectada no continente europeu a bola da vez agora é a cidade de Frankfurt na Alemanha, vamos dar uma olhadinha aí nos screenshots e aí o que é mais interessante na cidade de Frankfurt é realmente a conexão com um dos principais aeroportos da Alemanha que é o aeroporto de Frankfurt, show de bola hein? pessoal, olhando as screenshots, novamente a SS está fazendo a reformulação das áreas antigas então ela está trazendo o modo e o método de edição mais atual para uma área do jogo que foi criada lá atrás foi criada lá em 2012 quando o jogo foi criado pelas fotos pessoal, essa aqui é a área do aeroporto então pelas fotos que eles publicaram, foram apenas 9 fotos está muito legal, seguindo as modificações que eles estão fazendo em outras áreas como por exemplo a modificação que eles fizeram na cidade de Viena que eu já trouxe para vocês aqui e eu ao jogar e passar pela cidade de Viena eu achei fantástico pessoal, meu Deus do céu, ficou muito bom novidades então, para a SS estar anunciando eu imagino que essa renovação venha já na 1.47 vamos lá, vamos esperar daqui a pouquinho essa versão aí, ela está chegando para a gente show de bola hein? show de bola para que você tenha acesso às atualizações do jogo de forma tranquila de forma que você não vai se incomodar é importante que você tenha o seu Eurotruck Simulator 2 original eu recomendo muito que você compre na Steam porque aí você não se incomoda não se incomoda, deixei o link aqui no descritivo do vídeo para que você adquira o seu ETS 2 original que daí não tem problema a atualização vem de forma gratuita você não se incomoda e não corre riscos show de bola? meus amigos, muito obrigado espero que você tenha gostado das informações nos vemos no próximo vídeo de novidades do Eurotruck Simulator 2 ou do American Truck Simulator um abraço para vocês fui